Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. A história da nossa música hoje tem o título de Agradecendo e Pedindo. Um certo dia, eu divagando com os meus pensamentos, comecei a imaginar a seguinte questão. Essas imaginações que vêm para a gente assim de repente. Porque muitos de nós, ou a maioria de nós mesmo, fomos criados com a ideia de que Deus e Jesus estão prontos a nos servir em todos os momentos. Essa é a nossa ideia que nós fomos criados, na maioria pelo menos. E pensando assim, nós criamos um tipo de relacionamento com eles. E é o seguinte esse relacionamento. Resume-se basicamente em pedir, receber e agradecer. Pedir, receber e agradecer. Pedir quando nós necessitamos de algo, seja para nós adquirirmos um bem material, seja o cuidado com a doença, arranjar um emprego, segurança para a família, tranquilidade, paz. Nós sempre estamos pedindo isso. E quando nós pedimos, nós nos colocamos na expectativa de quê? De receber. Quando somos agraciados, nossa, que beleza, né? O coração se enche de felicidade, propagamos que foi a fé sincera que fez com que eles nos ajudassem. Mas, se não formos atendidos naquilo que queremos, passamos a imaginar que Deus e Jesus se esqueceram de nós. Que a providência divina não é propícia a mim, que eu não tenho sorte, todas essas coisas. Mas, voltando, quando nós recebemos, partimos também para a terceira fase, que é agradecer. Quando, geralmente, nós passamos alguns dias de felicidade, muito felizes com as divindades, por eles terem sido propícios a nós, né? E o que acontece? Esse sentimento se estende até o momento que surge outra necessidade em nossas vidas. A partir dali, nós iniciamos, novamente, o ciclo pedir, receber e agradecer. É ou não é? Aí, nós paramos um pouquinho para perguntar. Qual será o momento que nós nos conscientizaremos de que temos que pagar pelo que recebemos? Ou não? Jesus e Deus sempre nos servindo e nós nunca servindo a eles? Então, tem um momento que nós temos que parar só de pedir, receber e agradecer e começar a pagar também. Agora, muitos podem até estar pensando, em que eu posso fazer para pagar a Deus e a Jesus pelo que eles fazem para mim? Eles têm tudo. Eles não precisam de nada. Claro, pode ser até que, pessoalmente, se nós individualizarmos a figura de Deus e olhando a figura de Jesus, pode ser que eles mesmos próprios não precisem de nós. Mas, as coisas não são bem assim. Se nós pensarmos com tranquilidade, nós vamos descobrir que tudo que nós fizermos em benefício para ajudar a obra do Criador e a divulgar o Evangelho de Jesus, tenho certeza que nós estaremos ajudando a eles. Tudo que nós fizermos para ajudar a lei de Deus, a divulgação do Evangelho de Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus, ser exemplo desses ensinamentos, nós estamos ajudando a eles. Então, nós precisamos nos colocar na posição de servidores. E tenhamos certeza de que Deus, Jesus e a espiritualidade superior contam conosco sempre. Mas vocês lembram do começo que eu falei que isso eram pensamentos que estavam passando na minha mente, ou estavam sendo colocados na minha mente. E com esse pensamento foi que eu tive a intuição de compor a música, agradecendo e pedindo, que é o que eu vou cantar para vocês agora, nesse momento. Agradeço Jesus, seu amor e seu carinho É você que me ensina a verdade e o melhor caminho Eu te peço Jesus, me dê forças para a vida enfrentar E coragem para aceitar aquilo que eu não posso mudar Agradeço ao Pai por me dar o dom de viver Por saber que sou um ser eterno e jamais vou morrer Que as idas e vindas da alma propiciam a evolução Que o homem só se regenera pela educação Agradeço pelo meu sorriso, pelo meu cantar Mas te peço poder ser sensível, ser capaz de chorar Acredito na fé, na esperança E que a caridade é amar Mas preciso ser um ser capaz de poder perdoar Que eu possa, Senhor, dar valor à dignidade Que eu possa lutar com coragem e honestidade Quero ter bons irmãos, bons amigos e sem distinção Amar, pois eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar Eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar Eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar Porque a colheita é o que eu estou recebendo Mas para mim receber, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que dar alguma coisa Eu tenho que plantar para produzir isso que eu vou receber Então plantar é nada mais, nada menos do que servir Para poder depois eu colher E vale lembrar que o próprio Jesus em suas várias passagens Ele nos recomendou servir para sermos melhores Precisamos servir para sermos pessoas melhores Na passagem com a mãe e os filhos de Zebedeu, por exemplo Narrada pelo evangelista Mateus Ele conclui aquela passagem com a seguinte mensagem Sabeis que os príncipes das nações as dominam E que os grandes as tratam com império Assim não deve ser entre vós Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior Seja o vosso servo E aquele que quiser ser o primeiro entre vós Seja o vosso escravo Do mesmo modo que o filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir E dar sua vida pela redenção de muitos Vejam só Servir ao próximo A natureza E a todos os seres É uma das maneiras que nós temos Para pagar a Deus e a Jesus Por tudo que nós recebemos É a melhor forma Essa música, meus irmãos Ela foi recebida, como nós dissemos Pela mediunidade intuitiva E essa mediunidade, ela se manifesta Quando a mensagem é passada De espírito para espírito O médium, ele escreve a música Mas o pensamento não é dele Foi isso que aconteceu conosco Ao receber essa linda melodia E nós gravamos Tivemos a felicidade de gravar Essa música também No CD No Sabor das Canções Do Grupo Castelã Espero que vocês tenham gostado Da história da música Agradecendo e pedindo Um grande abraço A todos vocês E paz e alegria Em todos os corações Tivemos a felicidade de gravar Tivemos a felicidade de gravar